O setor da saúde é hoje um dos setores mais dinâmicos das economias modernas, contemporâneas, portanto, e de um tecido empresarial robusto. Os produtos e serviços em saúde atingiram hoje patamares de qualidade absolutamente ímpares no mercado mundial em termos das várias indústrias e dos vários setores das economias complexas. A investigação em saúde é hoje das áreas mais desenvolvidas e mais abrangentes do mundo científico. A pós-graduação da Universidade Europeia é constituída por um conjunto de corpo docente com provas dadas na área da saúde, seja na administração de hospitais, seja na gestão dos serviços centrais do Ministério da Saúde, seja nas áreas da indústria, seja naquilo que verdadeiramente compõe todo este complexo mercado e muito vasto mercado da saúde. É por isso uma excelente opção fazer a sua pós-graduação em gestão da saúde aqui na Universidade Europeia.